Oi, amiguinha! Eu tô aqui me preparando pra tomar aquela vacina da febre amarela. Tem agulha, será que vai doer? Eu acho que não, mesmo assim é bom a gente se precaver. Vou sair lá do postinho de saúde, eu já vou passar lá na doceria, vou comprar um pacote de pipoca, gasparzinho, umas balas de chocolate, e aí eu vou me enrolar no meu edredom depois da vacina e vou esperar o efeito colateral. Vai que eu sinto uma preguiça, aí já estou preparada com meu pacote de pipoca, gasparzinho. Um salve lá pro pessoal do postinho que eu tô indo lá agora!